Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou aqui estar reagindo a nova música do J Balvin, que chama Blanco, e o clipe foi lançado faz uns 4 dias, ele tá com, acho que quase 8 milhões, tá com 7,4, mas às vezes o YouTube pode travar, coisa desse tipo, então pode estar mais, pode estar menos, mas tá nessa faixa etária, essa daqui ó, que eu vou estar reagindo. E bora lá, lembrando, minhas reactions eu não coloco a música por causa dos direitos autorais, mas vocês vão lá, dão um crédito, vamos aqui estar reagindo ao clipe, ver como que é e tudo, e falar um pouco sobre a batida da música, e é mais pra mim dar meu veredito mesmo, se eu gostei, se eu não gostei, vocês também comentam se vocês não gostaram, e é isso. E bom, antes de começar, eu queria dizer que recentemente eu publiquei o teaser da nova música da Anitta hoje, e eu recebi muitas mensagens negativas, tipo, pra você ver como as pessoas são tóxicas, né? E parece que o povo não entende, eu não publiquei tudo, e eu não posso, mesmo se eu tivesse recebido o clipe e tal, inteiro, ou tivesse sido vazado, eu conseguisse ter o acesso, eu não posso postar, não posso fazer isso, porque senão perde desempenho no clipe, nas coisas dela e tal. Então, no caso, eu postei o teaser, e no final eu postei uma música minha, pro pessoal ver e tal, que eu também tenho música, e simplesmente foi isso, entendeu? Eu postei um teaser sobre o que já foi publicado, que no caso ela tá recebendo o direito dela, e eu tô recebendo o direito meu das minhas músicas também. E eu não entendi, o povo falando assim, ah, mas não postou o clipe inteiro, e tal, tipo, lógico, gente, é crime. E eu postei o que está liberado, eu, mesmo se eu tivesse, como a ciência disso é uma pessoa, né? Mesmo se eu tivesse, eu não ia postar, senão perde o desempenho do clipe que ela vai postar em seguida, entendeu? Vai postar hoje, depois da meia-noite. Então eu não posso fazer isso, entendeu? E não é essa, ah, eu vou chamar todos os aniters, se os aniters forem coerentes, eles vão entender. Postei o que tá, pro povo ver como que é, e esperar até meia-noite. E é isso, gente. O povo é muito tóxico, credo, tipo, muito louco. O povo não, parece que não pensa antes de falar. Enfim, aí eu desativei os comentários, porque só tinha umas coisas muito ridículas. E nos comentários, tipo assim, os likes estão divididos, metade gostaram, metade não gostou. E eu tô recebendo um monte de pessoas se inscrevendo no canal. Então assim, se tem gente se inscrevendo, é porque essas pessoas, elas entenderam, viram um pouco do meu trabalho, gostou. E pode esperar pra umas coisas melhores. Então assim, ainda bem que esse povo entendeu. Porque se o povo não tivesse entendido, não ia ter inscrito, e não ia estar dividido entre pessoas que gostaram e pessoas que não gostaram. Porque tem gente que entende, tem gente que não entende. Então assim, gente, por favor. Então vamos lá reagindo. E começou. Eu acho que é do álbum dele. Que ele já lançou. Que é Vibras, não é? Acho que é Vibras que chama. Dá, tá bem louco. É um branco, uma cor de gelo. Uma cor meio, sabe de... Sabe o cor de gelo? De neve? É um branco, branco, branco. Gostei do clipe. É um clipe bem louco, bem diferente. E a música, ela é boa. Gostei do clipe. Gostei da música, a música é boa. É, eu acho que é do álbum Vibras. Acho que é isso. Aquele que ele tá fazendo a tour. Que é de... Como chama? Arco-íris. Nossa, muito louco esse clipe. E aí Gostei do clipe. Gostei da música. É uma coisa meio... Tipo, diferente, 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 diferente. Feito em estúdio. Diferente. Não sei, ela já acabou. E é isso. Gostei do clipe. Achei ele bem diferente. Ele tem uma pegada, tipo, de direção meio Lady Gaga. Sabe? Uma coisa meio... Diferente. Diferente, sabe? Foi feito em estúdio. Deu pra ver que foi feito em estúdio. Mas muito bem elaborado. A música, ela é essa e repete muito. Mas é legal. Ó, Shreem de Blanco. Vamos ver... Ela não fala se é de algum álbum. Não sei se é algum... Marente Colores. Não sei se é. Mas eu gostei do clipe. É isso. Achei da hora. Espero que vocês tenham gostado. Deixa só falar aqui pra mim. Comenta aqui o que você achou. Se você já assistiu esse clipe. Se ainda não, vai lá ver. E é isso, gente. Um grande beijo. E até mais. Tchau.